A polícia no Vale do Aço quer saber exatamente a quantidade de mulheres vítimas de um rapaz que usava a internet para enviar conversas com o pretexto de conquistar a confiança delas. Lá vem, ó. Em Patinga, uma adolescente foi ameaçada de morte se não fizesse o que o investigado queria. Esse tipo de crime é o que a gente já falou aqui, né? É cyber-stalking, classificado pelas autoridades como uma espécie de perseguição virtual. Põe a reportagem aqui, pode balançar. Equipamentos eletrônicos, medicamentos e anabolizantes foram apreendidos na casa do suspeito. O jovem de 20 anos usava o celular e o computador para enviar ameaças e ofensas para a adolescente de 15 anos. O material apreendido será periciado. Tudo começou em julho do ano passado. De acordo com as investigações, o suspeito viu a adolescente na academia. E depois de conseguir o número do celular dela, passou a persegui-la. Pelo aparelho, ele enviava mensagens ameaçadoras e ofensas. Iniciamos as investigações. Apesar do conhecimento do autor em informática, em tecnologia, nós conseguimos chegar à autoria em dezembro. Essa perseguição iniciou em junho de 2023. Em dezembro, a gente conseguiu um mandado de busca e apreensão. Começamos a monitorar esse suspeito. E agora, no dia 10, na parte da manhã, a gente cumpriu o mandado de busca. Apreendemos os dispositivos eletrônicos e os celulares que estavam de posse do investigado. E ele foi preso em flagrante, porque no mesmo dia, na parte da manhã, ele havia mandado mensagem para as vítimas. Foram seis meses de perseguição constante. A jovem trocou o celular, bloqueou vários números e ainda fechou os perfis das redes sociais. Mas, insatisfeito, o suspeito passou a ameaçar de morte a família da adolescente. O crime de perseguição, que é o artigo 147-A do Código Penal, ele traz que é perseguir a vítima, trazer para ela ameaça, ele ameaçava de morte, transtorno psicológico, ele ofendia, ele mandava mensagens de conteúdo pornográfico, imagens, dificultar a locomoção. Essa adolescente, ela já não frequentava mais os mesmos lugares, ela não saía de casa mais desacompanhada, ela deixou de viajar. Então, realmente, foi um transtorno para ela e para a família dela durante meses, que agora finalmente terminou. A prática é conhecida como stalking, uma perseguição obsessiva pela pessoa onde quer que ela possa estar. Mas é na internet que isso é cada vez mais comum. Uma falsa sensação de esconderijo atrás da tela de um computador ou celular. Aqui na delegacia, o suspeito confessou o crime. Em depoimento, ele disse que não tinha intenção de namorar a adolescente ou mesmo ter alguma amizade com ela. O depoimento relatou que queria apenas perturbá-la. Ele está preso preventivamente e, se condenado, pode pegar até oito anos de prisão. Ele está preso de forma preventiva? Ele foi feito flagrante dele, ele foi encaminhado para o sistema prisional e, acertadamente, o judiciário converteu o flagrante dele em prisão preventiva. Com a pena base e todos os agravantes, gostaria que a senhora explicasse isso para a gente. A pena é de seis meses a dois anos. É a crescida da metade pelo fato de ser contra criança, idoso e adolescente, que, no caso, é o caso em tela, adolescente. Uma das vítimas tem 15 anos. E a crescida também da metade, então, poderia chegar até quatro anos, a pena máxima, contra mulher pelo fato dela ser mulher. Outra coisa que chama a atenção é a forma como ele fala da mulher. Ele alega que essas ofensas é o jeito que ele conversa com a mulher. Então, a pena pode chegar até quatro anos, nesse caso, por cada vítima. Cyberstalking. Eu falei aqui na sexta-feira, né? Para quem fica curtindo demais as postagens das pessoas, né? Comece a seguir, curte. Senta e tantos postagens. Isso aí é stalking. É seguir. Tchau, tchau.